olá preciosos e preciosos do canal estou com a nossa equipe aqui da usou malha toda reunida para atender você meus amores prorrogou a nossa black friday que foi sucesso e agora vocês vão conhecer aqui a nossa claudinha olá pessoal janete temos a rosângela novata aqui também nossa família e tá faltando a rita tá que ela tá atendendo ela tá lá do outro lado dá um foco e olha só vamos falar de duas marcas né três marcas aqui isso três marcas que a gente fizemos na black friday né e bombou quando a gente filmamos semana passada no canal da jana pessoal adorou bombou teve um ótimo resultado então por isso para ter um natal com um ano novo e acabar o ano em festa mesmo a gente prorrogou né e vai permanecer os dez por cento de desconto parcelado em seis vezes é só falar que é do canal da jana ainda lembrou pessoal já pode pegar um de cada não vai arrepender e olha só menino para você que chegou agora no canal que tá vendo esse vídeo é para você aproveita a oportunidade então você que tá começando com produtos infantil aqui é uma linha que dá para ganhar muito dinheiro porque é um ano todo a gente comprando peças maravilhosas para os nossos filhos e o seu cliente vai amar ter essas peças aí na lojinha então corre é oportunidade agora vamos deixar de blá 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 e mostrar aqui as nossas peças maravilhosas ó um dos kits é esse aqui que é o misto né que vem o kimbe ó nós separamos até aqui um indicada para mostrar o kimbe que é da malharia cristina que tem três marcas que tá aqui misturada também que a relô kit a kimbe ea up baby a marisol né que é super conhecida bem antiga e a lacazu são três marcas top num kit só e ele também ele vem com 60 peças do pelo 16 ele é um kit bem completo com grande completa feminino e masculino do pelo 16 e está com preço ótimo não vamos falar preço pessoal porque é muito barato mas é o kit está recheado de conjuntos top principalmente tecido viu ó tanto no feminino tudo com ajuste bordadinho tá tá muito linda mesmo e isso principalmente a coleção da marisol é o que mais tem jeans é mas nas outras tem saja tem muito tecido olha esse da relô kit que coisa mais linda de bebezinho né porque aqui você vai ter a grade completa do pé ao 16 completa e ele vai bem misto mesmo a grade da proporção tá esse é um da lacazu olha que lindo também jeans né olha só cheio de apliques né cheio de um desenho com bastante brilho né olha aqui ó tá já vem até com cintinho gente tem que aproveitar vamos passar aqui rapidinho né que a gente já mostra outros olha só o aplique desse conjunto que coisa mais linda todo em pedraria ó tá muito olha esse é um da up baby que faz parte do grupo da da kimbe hello kit tá que é tudo malharia cristina pra quem não sabe olha aqui ó mais um com cintinho tudo bermudinhas com tecido viu pessoal essa coleção tá maravilhosa olha que graça vestido com babadinho né essa essa manguinha estilo japonesa tá super na moda né olha aqui ó up baby olha que graça olha que mais um bebezinho aí também tecido então se quer um kit top pra começar tá aqui uma ótima oportunidade tá são três marcas super conhecida olha esse aplique gente que lindo tá muito lindo mesmo a marca pessoal já sabe que aqui tem qualidade né e é mercadoria para chegar e vender olha esse vestido que lindo todo detalhado aqui na manga né essa estampa floral tá super na moda olha isso aqui ó todo cheio de pedraria também olha que graça o detalhe do short olha isso aqui ó é um short com a certeza short saia e a malha olha pega aqui jana fala aí o toque como é né aqui é uma delícia gente aqui vocês não tem só a marca qualidade vocês tem o preço então liga no whatsapp que a jana vai mostrar a loja vai bombar com esse janete cláudia rita e rosângela olha esse conjuntinho de pantalona tá super na moda pessoal e olha que graça essa numeração juvenil aqui é um 14 ó é super difícil de encontrar também falta no mercado e esse kit ele tá tá repleto de tamanhos grandes aqui ó eu deixei aberto por último esses aqui para mostrar porque são numerações muito difícil isso e olha que graça esse contraste né de corta olha aqui ó a manga um detalhezinho como se tivesse uma outra por baixo muito lindo mesmo então esse kit reforçando é o kit misto para quem for pedir tá com as três marcas é quibe marisol e ela casou e o outro também é o alenice esses três kits que nós estamos mostrando com 10% parcelado em seis meses alenice e o elian também que a gente vai mostrar ó aqui a gente abriu algumas peças para o pessoal ver que realmente está bem colorido né perdido o valor isso feminino e masculino esse da alenice o preço dele é bem baixinho mesmo tá e não dizendo que ali tá caro porque ali aqui também vai pagar o preço que custaria uma blusinha vai sair nos conjuntos né e olha só como tá bem colorido a qualidade do alenice é muito boa tudo malha de algodão que o penteado costura bem reforçada e alenice ela já tá em bastante tempo também na praça pessoal então tá bem conhecida já já olha aqui tem nome esse é um kit com 30 peças do 4 a 8 né e sai bem baratinho 4 a 8 é o que mais acaba isso e nós temos ele com 30 e com 60 peças tá com várias estampas modelos feminino e masculino vem bem meia meio do 4 a 8 esse da elian já é coleção também de natal e também entrou na promoção 10 por cento de desconto olha só arrasou 10 para o final de ano de sucesso parcelado em seis vezes tem peças em jeans tem peças em tecido essa coleção da elian é uma das mais bonita que eles já fizeram toda detalhada olha só esse aqui ó que graça imita na asa do passarinho com pedraria também né estrada bastante brilho olha só as coisas as combinações de cores tá maravilhosa tem que aproveitar pessoal porque já estamos na reta final só temos mais uma semaninha aí né e vamos curtir com a família olha só que graça que lindo bastante conjuntinho e moletim tá super na moda né olha só as cores estampas modelo bem variado se você quer variedade masculino e feminino 65 são 60 peças do 4 a 8 short saia e tecido mais bastante tecido olha só como tá bonito esse kit da elian tá então liga aí tá e fala com qualquer uma das vendedoras da usual que aí já pede já para separar seu kit e peça rápido hein pessoal porque a gente só vai trabalhar até o dia 20 isso e voltaremos depois de 15 dias em janeiro são 15 dias a usual fechada tá vamos descansar né olha só para você que já vendeu que é repor mercadoria é oportunidade até o dia 20 a gente funcionando aqui então corre já liga no zap que esse vídeo já vai sair hoje entre em contato conosco que separa aí seu kit elian a lenice e o kit mix vem aqui ó usual malha seu sucesso se encontra aqui meninas corre